Para você que estava aí aguardando ansioso, finalmente a Ubisoft divulgou aí a data do evento para poder apresentar as novidades em 2022. Vamos ver isso. Ok, Blaise Guerreiros, eu sou o William Ruff e hoje vou falar com vocês aqui sobre o novo evento da Ubisoft em 2022, aliás, na verdade, nem é realmente um evento da Ubisoft, né? Eu já tinha feito um vídeo aqui dizendo que o Ubisoft Forward de 2022 tinha sido cancelado e agora eles anunciam que vão estar na Gamescom, que é um evento alemão aí que vai acontecer em agosto, entre 24 e 28 de agosto, mais especificamente. Sinceramente, me parece uma coisa estranha, porque eu não sei vocês, mas não fica a impressão de que eles não têm lá muita coisa para mostrar, né? Até porque se eles tivessem muita coisa para mostrar, fariam um evento próprio, né? No caso, o próprio Ubisoft Forward, que já tem uns 3 anos que eles fazem aí e tal. Geralmente também não tem lá muito conteúdo não, eles ficam ali falando sobre o Just Dance, mó tempão e tal, mas fazem um evento ali com o que eles têm de novo. Enfim, vamos falar sobre isso aqui, mas antes, para você que curte o conteúdo que eu faço por aqui, considere se tornar um membro do canal, assim você vai estar ajudando bastante com esse projeto, para que ele se mantenha ativo, beleza? Vamos que vamos. Quem quer rir, tem que fazer rir. Então, senhores, pois é, finalmente a Ubisoft anunciou aí esse evento. Assim, a expectativa realmente não está lá muito alta, não sei se dá para hypar isso, mas assim, a verdade é que a gente que é fã da empresa, né? Do que ela produz, das franquias dela, certamente estava aguardando, até porque a gente tem ali alguns jogos que realmente a gente quer ver novidades sobre eles, como é o caso do Heartland, do Frontline, do Splinter Cell Remake, até do X Defiant, que perdeu o nome Tom Clancy, agora é só X Defiant, para vocês verem, né? Mas a verdade é que, como eu disse, não sei se dá para hypar isso, a Ubisoft tem passado por grandes problemas, ela está tentando ali arrumar a casa, mas a verdade é que está complicado, está bem complicado, e essa questão do Ubisoft Forward ter sido cancelado, isso chega para poder meio que reforçar o que está acontecendo com a Ubisoft. Agora eles vêm dizendo que vão estar na Gamescom e tudo mais, a gente não sabe qual vai ser o conteúdo dessa conferência, o que é que eles vão mostrar por lá, eles já anunciaram que vão ter um evento relacionado a Assassin's Creed, se eu não me engano, em setembro, outubro, alguma coisa assim, então provavelmente eles não vão falar de Assassin's Creed na Gamescom, então o que fica para a gente é realmente esses jogos aí que eu acabei de citar, talvez algum novo jogo, não sei, talvez eles optem por trazer alguma coisa nova para poder tentar dar um boom assim, né? Tem também o Avatar, aquele Frontiers of Pandora, se eu não me engano, acho que é esse o nome, não lembro exatamente, mas eu acho que o que mais o pessoal quer ver realmente está relacionado a Dead Vision Heartland, a Ghost Recon Frontline, a Splinter Cell Remake e talvez o X-Defined, eu acho que o X-Defined está correndo meio por fora aí, eles fizeram uma reformulação no jogo, Dead Vision Heartland eu acho muito provável que tenha alguma coisa, porque já existem rumores aí, vários rumores fortes de que esse jogo vai ser lançado esse ano, agora no final do ano, então assim, já tem notícias saindo para todo lado, a gente está aguardando para ver o quanto disso é verdade ou não, mas esse jogo parece que ele já está pronto e eles só estão aguardando a hora para poder lançar, sabe? Até porque esse jogo ele foi feito todo na base ali do Dead Vision 2, então dá uma facilitada, né? Um outro jogo que foi feito com base em outro é o Ghost Recon Frontline, que foi feito todo na base do Ghost Recon Breakpoint e esse jogo também já era para ter sido lançado, eles adiaram por algum motivo, a comunidade caiu muito em cima desse jogo e eu acho que eles deram uma adiada para poder ajustar uma coisa ou outra, eu já fiz vídeo a respeito aqui, eu espero que eles aceitem as recomendações da comunidade, as sugestões para que esse jogo fique ainda melhor e que ele possa chegar assim redondinho para poder a comunidade jogar, né? E por último, eu acho que mais importante de todos aí é o Splinter Cell Remake, então eu acho que esses três jogos necessariamente devem aparecer nessa conferência aí na Gamescom e se os três aparecerem, pode ser sim uma boa conferência. O Splinter Cell Remake, eu já nem sei mais qual é o andamento desse jogo, eles não falam nada a respeito, a gente está completando 20 anos da franquia Splinter Cell esse ano e a verdade é que os fãs estão numa angústia absurda porque a gente não vê nada sendo anunciado, a única coisa que foi anunciada de fato esse ano, que já chegou inclusive, foi o livro, o Splinter Cell Firewall e além disso, nada mais, ninguém fala sobre a collection, ninguém fala sobre o remake, ninguém fala sobre nada, nenhum trailer a gente tem ainda, teve um teaserzinho, um ano passado, a cada mês que passa a gente fica mais ansioso para poder ver o que é que vai ter a respeito, mas a verdade é que não tem nada. Então a única coisa que a gente pode fazer realmente é torcer e muito para que chegue alguma coisa. Eu ainda prefiro acreditar que a Ubisoft não vai deixar o 20º ano de Splinter Cell passar em branco, eu realmente quero acreditar nisso. E se eles deixarem isso acontecer, vai ser a maior bola fora de todos os tempos para a Ubisoft, sinceramente. Então é isso, comentem aí embaixo, logicamente a gente vai cobrir esse evento aqui no canal, ele vai ser em agosto, como eu já disse, vamos aguardar para ver e cruzem os dedos aí porque a Ubisoft está parecendo um veículo desgovernado, ninguém sabe para que lado ele vai e como vai parar, se vai parar, o que vai acontecer, é uma incógnita total. Comentem aí o que é que vocês estão achando dessa situação toda, o que é que vocês acham do futuro da própria Ubisoft e se vocês acham que esses jogos vão aparecer nessa conferência aí na Gamescom, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.